Tudo ficar adiado para o último jogo, se até se considera o empate um bom resultado para o Benfica amanhã e relativamente ao primeiro jogo na Luz com o Barcelona, pergunto-lhe se vai manter aquela dupla de ataque ou recuperar aquela dupla de ataque com o Yarem Chouk e Darwin na frente que deu boa conta do recado ou os sinais recentes que o Everton tem dado lhe farão mudar para um sistema de 3-4-3 mais clássico? Bom, é verdade que as características dos jogadores não podem mudar o sistema, mas não é o caso as características do Darwin para o Everton mudam um pouco a variante do sistema, a dinâmica, mas não posso não mudar o sistema e amanhã seguramente que a gente tenha essa noção e tem muito a ver também, não é? Qual será o 4, os 4 jogadores que jogam atrás da equipa do Barcelona, que isso é muito importante para mim para eu perceber qual é o tridente na frente que eu vou colocar Tu dirás-me, pois, mas tu não sabes, só sabes na altura do jogo mas fazendo, sei lá, uma ideia e também as informações que a gente tem portanto, da comunicação, isso para mim é importante e como disse bem o resultado eu fico a podendo ter benefício, entre aspas, de dois resultados no caso de empate, isso possa possa ser mais favorável, mas tu estás dependente de terceiros mesmo assim, estás dependente de terceiros e é um terceiro que Bayern-Bunique-Barcelona se isto tivesse lógica, não é? o Barcelona ganhou o campo 3-0 jogando em Munique teria que ser igual ou mais fácil mas o futebol não tem nada disso e nós vamos jogar a pensar em nós o que é pensar em nós? o resultado o resultado é que nos interessa? ganhar se não puderes ganhar se não puderes ganhar é melhor empatar que perder porque perder ficas fora do cenário mas nós vamos para o jogo com essa convicção e com essa ideia de ganhar e não é por jogar respondendo diretamente à tua pergunta se não jogar o sublinho no sublinho não o Everton e o Daurin naquele posicionamento que pode mudar de seres mais ofensivamente defensivo não é? ofensivamente és igual só com dois jogadores com características diferentes um mais atacando a profundidade e o outro mais com posse podendo jogar com outra dinâmica e com outra possibilidade para fazer contra-golpe Muito obrigado a todos Tá, boa tarde a todos e obrigado Fica feita a conferência de imprensa de antevisão ao jogo da manhã com outra coisa